Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje eu vou fazer um vlog do meu dia. Vou começar o vlog indo ao dentista. No dia que eu vou ao dentista eu não tomo café antes, nem faço maquiagem nenhuma. Porque quando eu chego lá eles me molham inteira. Então não adianta fazer nada de maquiagem. Já estou pronta. E estou indo agora. Então, chegando aqui no dentista. Espero que não tenha muita gente na minha frente. Porque eu enrolei e cheguei um pouco tarde hoje. E então gente, acabei de chegar do dentista. Agora eu vou só arrumar a bagunça e dar uma arrumadinha aqui na casa. E depois eu vou fazer compras. Porque eu cheguei de viagem e não tinha mais nada em casa. Então, Sandra esperou chegar para poder ir fazer as compras. E eu vou filmar um pouco lá também para vocês. Então, mudanças de planos. A gente ia no atacadão fazer compras. Só que deixamos para ir mais tarde. E Gabi e eu resolvemos fazer receitinhas. Inventar receitinhas. Vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Começando pela bagunça. Tem aqui que a gente vai fazer um bolo de banana. Porque essas bananas estavam bem maduras. Tirei a parte que estava estragada. Está aqui a massa. Estou preparando essa massa aqui. Aqui tem banana. Tem farinha de trigo. Amido de milho. Ovos. Leite. Canela. Vou mostrar para vocês agora o que a Gabi está fazendo. Gabi vai fazer cookie. Está aqui picando o chocolate. A massa está aqui. Quase pronta. Esse não é o ponto ainda. Tem que colocar mais um pouco de farinha de trigo. Ainda não está ainda na consistência certa. Ela ainda está preparando. E quando estiver pronto. Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado. Independente se prestou ou não. Eu trago o resultado para vocês. Já colocamos aqui. Que é meu bolo. Lembrando que é invenção esse bolo aqui. Não sei se vai dar certo. Aqui eu coloquei por cima coco ralado. Um pouco de açúcar mascavo. E canela. Canela em pó. Aqui está os cookies da Gabi. Vamos colocar tudo junto. Provavelmente o meu bolo vai ficar pronto. Que o cookie demora mais. Mas vamos ver o que vai dar. Vim mostrar para vocês o resultado da nossa invenção. Olha aqui como ficou meu bolo de banana. Ficou muito bom. Não ficou muito doce. Os cookies da Gabi também. Já cortei um aqui. Olha. Ficaram bons também. Agora eu vou organizar a casa. E depois quem sabe sair. Então gente. Nossa saída. O atacadão furou. Não deu certo. Mas vamos ter que ir ao mercado pequeno. Para fazer compras do que está faltando. Então se der eu gravo lá um pouco para vocês. É chegou a meu gravo lá. Tchau, tchau. 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 Armáriozinho arrumado. Olha, os pratos também, aqui também, aqui também. Eu sempre gosto de guardar os potes de vidro, os grandes de azeitona, porque serve para guardar mantimento. Tudo organizado. Aqui embaixo também, tirei todas as tampas que não tinha mais os potes e joguei fora. Panelas bem brilhantes. Aqui também, tudo bem organizado. E é isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu joinha. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ative o sininho de notificações. E eu espero vocês no próximo vídeo.